Música Curiosamente é o maior grupo que está aí, não tem banho de bons. Sejam bem-vindos ali, o resto é tudo aqui do distrito. Onde é que está o pessoal de... De Leiria, está onde, pessoal de Leiria? Pessoal de Mar, está onde? Pessoal de Orenha, está ali o pessoal de Orenha. Vila de Leiria, está onde? O que é que falta? Bota o braço. Benedita, Benedita. Há tudo lá fora. Falta alguém? Bem, eu vou ser muito rápido e vou passar depois aqui aos meus amigos, aos meus colegas. Epá, comam agora porque nós estamos já para andar de mota. Música 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 Está tudo! Está tudo! Como é que te sentes Vitor? Espetáculo! Estás bem? Muita humidade não é? Está humidade, está a escorregaria mas está top! Está top para uns espalhos! A gente tem que entrar em um monte de trigo, mas está o mesmo! É 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 o mesmo! Quem entra com a luz foi o pior E tu já já É? É Estes gajas são saltos que são duros Que sarda! Vai Vitor! Vai Vitor! Vai Vitor! Vai primo! Aqui! Estás tanto para filmar! Salto! Oi Fernando! Salto! Fora! Vai Vitor! Morou! Nossa! Vamos jogar! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. João, estás bem? Vai, vai, calma! Isto é tu ali que querendo pôr? Cuidado agora aqui se é só padrinhos, assim vai pelo carreirinho. Agora. Agora. Vamos lá. 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 João, 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 João. Vamos lá. 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 Vamos lá.